Magazine Semiar, segunda parte. Dois grandes astros da música nacional abraçaram o projeto Prodese que visa o apoio à produção nacional a pensar na redução das importações e promoção das exportações do que é feito no nosso país. Estamos a falar de Matias Damasio e de Justino Randanga, os embaixadores da produção nacional no âmbito do Prodese. E aqui nós vamos lembrar também o seu compromisso como músicos de renome sem, claro, deixarmos de olhar para a produção artística enquanto fonte de rendimento para o país. Vai rever ainda as ações de formação desenvolvidas pelo INAPEM e porque ainda estamos em tempos de pandemia, apesar do advento das vacinas que se anunciaram e em alguns países já começaram a ser administradas as pessoas, nunca será demais rever, para o nosso caso, a produção nacional de detergentes e de material de biossegurança. Tudo isto para rever, já a seguir. Como os grandes grupos comerciais, a Reviva não comercializa o seu produto a particulares. A sua clientela é formada por pequenos e grandes projetos comerciais que revendem o seu produto. Este supermercado é licenciado à venda de vários produtos com diferentes fornecedores. Mas são os artigos da Reviva que, pelo menos nessa reportagem, a nós interessa. O produto da Reviva é um produto de imensas qualidades e a baixo preço. Só para teres uma ideia, se fosse importado, o produto seria cinco vezes mais caro em relação ao preço que a gente pratica. Comparativamente aos preços dos produtos que já usei, no caso específico, o fórum do gel de banhoás apresentam bons resultados e é um preço bastante acessível. O que cabe no preço do bolso todo angolano. O facto de nós conseguirmos produzir em Angola álcool gel já é muito bom. Devido à Covid-19, não houve só mudanças a nível da produção desta fábrica. Foi necessário um ajustar de toda a máquina operativa. Contamos com uma capacidade instalada de mais de 30 milhões de litros. Tudo o que está a ver agora é feito em Angola. Atualmente, contamos com mais de 400 referências. Foram desenvolvidas aqui, no nosso laboratório e pela nossa equipa, muito com a dedicação e com aquilo que são os gostos de todos os angolanos. Reviva, uma unidade fabril, proprietária de marcas que muito provavelmente consome ou já terá feito uso. E nós, ao longo dos últimos nove anos, temos vindo a investir. É uma empresa que tem vindo a apostar e a acreditar em Angola e com mais de 300 cobradores. Dos 300 postos de trabalho garantidos por esta unidade fabril, só 20 são ocupados por expatriados. Inicialmente, o projeto deu os seus primeiros passos com três linhas de enchimento dos seus produtos. Atualmente, são cinco, entre os quais o álcool em gel, os produtos de higiene do lar, os produtos de higiene pessoal e cosméticos. Temos hoje mais de 10 marcas que foram também desenvolvidas em Angola. Temos marcas fortes e que são reconhecidas por todos os nossos consumidores. Marcas como a Proderma, como a Viva, como o Fada, o Oasis. Marcas que hoje habitam com todos os angolanos. Marcas que hoje habitam com todos os angolanos. Atualmente, a produção artística nacional tem sido a fonte de sustento para muitos angolanos que dependem do seu talento, visão e criatividade. O mercado da música, por exemplo, é um dos que mais sucesso tem a nível de todo o país, como nos mostra o cantor e compositor Matias Damasio. Consome-se muita música nacional, ou seja, temos consumidor. Cerca de 80% das músicas que tocam na rádio, que tocam nas discotecas e todos os sítios, nas festas, nas farras. É um som, já não aguento essa vida. E o grande leque de artistas talentosos é um dos aspectos que trabalham a favor da música angolana. Temos muitos compositores, temos um celeiro de artistas e referências nacionais, desde os grandes, o Bonga, e volto para trás, por grandes compositores, por Teta Lando, portanto, o Filipe Moquenga, é um celeiro muito grande, depois há um grupo muito grande de compositores da minha geração, que acabou por ter essas grandes referências musicais, e que hoje, naturalmente, temos compositores nas várias áreas. O investimento no ramo da música é constante e em várias vertentes. O custo de produção de um álbum, por exemplo, pode ultrapassar os 40 mil dólares norte-americanos. Faz-se muito investimento também na própria carreira do artista. Para o artista, hoje, ter alguma relevância, o investimento tem que ser alto. Por quê? Porque não é só gravar uma música. Envolve custos logísticos, entrevistas, viagens a nível nacional, marcar shows. Pronto, e tudo acaba por ser uma cadeia de gastos. Tal como tem acontecido com a música, o teatro tem vindo a conquistar palcos internacionais, principalmente em países como Cabo Verde, Portugal e Brasil. O historial que nós temos é que, pelo menos que eu saiba, onde os grupos de teatro foram de Angola, conquistaram prémios a um grupo, que é o Colonga, que foi por Brasil e conquistou, acho que, mais de 10 prémios num festival. O teatro é muito apreciado pelos angolanos e o consumo interno é considerável em qualquer parte do país. O teatro é uma arte que vende mesmo, as pessoas gostam, o público procura. O cinema angolano também começa a ganhar mais espaço, apesar dos altos custos de produção. Se tivermos que falar em valores hoje, podemos dizer que pelo menos 15 a 20 milhões de coisas hoje já fazem um bom filme. Gasta-se muito com aquilo que é a cenografia, os adereços de cena, a produção das cenas como tal, gastam muito. Cada ramo da produção artística tem as suas especificidades. Mas, neste momento, todos enfrentam um desafio comum, a pandemia da Covid-19. Os pedidos para a melhoria do setor artístico são claros. Maior apoio aos projetos culturais, a criação de incentivos fiscais e a aplicação da lei do mecenato. Programas de apoio à cultura são quase nulos. Há pouca concessão de crédito às empresas culturais. Neste último quesito, o Fundo Ativo de Capital de Risco Angolano, ou simplesmente FACRA, tem boas notícias. O Fundo Ativo de Capital de Risco Angolano, FACRA, disponibiliza uma linha de financiamento correspondente a 4 mil milhões de coisas que, dentre os seis setores preferenciais, engloba o setor da produção cultural e artística. Cantamos sobre a independência, cantamos sobre a paz e nós, artistas, temos falhado, de alguma forma, neste tema que dizem de produção nacional. Acho que nós, e participamos, inclusive, de um processo que foi o Live Solidar, que fizemos em Angola para angariar alimentos para as pessoas, e eu pude viver, na primeira pessoa, a nossa realidade. A maior parte dos produtos que foram distribuídos, e eram muitas toneladas, ainda são produtos produzidos externamente, ou seja, são produtos importados. Eu sinto que a produção nacional deve ser uma prioridade básica. Claro que não vamos deixar de importar, mas penso que aquilo que comemos, pelo menos, devia ser a nossa bandeira, devia ser produzido cá, para podermos minimizar e podermos diminuir custos e podermos chegar a mais pessoas. Ou seja, aquilo que comemos é importante. E nós temos hoje, no nosso país, muita agricultura rural, agricultura familiar, que eu acho que deve ser massificado. E eu desafio, e lanço esse desafio, é um processo interessante. Aliás, eu acompanho o vosso programa e gosto, tenho estado a receber muitas coisas no WhatsApp, a vossa forma ativa, como vocês falam, da produção nacional. E temos que massificar isso, a produção nacional. Temos que lançar sementes, temos que começar a dar os nossos primeiros passos. Eu me predisponho a ser embaixador dessa causa, porque acho uma causa tão importante como a causa da paz, da música angola que defendi, tão importante quanto a conquista da independência. Acho que o nosso próximo passo, e sem medo de errar, deve ser isso, começar a produzir nacional. E vou mais longe, e vou muito mais longe. Vou me comprometer aqui a fazer uma música sobre produção nacional. Uma música sobre produção nacional, que eu acho que é importante para incentivar as pessoas que produzem, para incentivar as pessoas a consumirem o que é produzido por nós, e começamos a lançar essa semente. Acho que a música pode ser, sim, um fator fundamental, porque a música massifica, a música chega às pessoas, a música motiva, incentiva, galvaniza, e eu lanço esse desafio para ser embaixador desta causa, ponho-me à disposição para ser embaixador dessa causa de produção nacional, e comprometo-me aqui a fazer uma canção sobre produção nacional, sobre massificação de produção nacional, incentivar as pessoas que estão a produzir, incentivar os consumidores a poderem, portanto, consumir o que é nosso. É chegada a hora de colocar as sementes para o futuro, Construir um país mais seguro, uma Angola de todos nós e para todos nós. Vamos fazer a nação massificar a produção nacional, rumo à autossuficiência, tornando a nossa pátria mais prosperar. Justino Randanga, artista de renome do nosso país, sobretudo da região centro e sul de Angola. Já foi um dos finalistas no top dos mais queridos da Rádio Nacional de Angola, com o sucesso Paulina. Paulina, espere-se o meu vinho já Estou cheio de saudade que eu te ver Mas Randanga revela ao semear uma das suas maiores paixões da vida. Eu desde sempre gostei da agricultura. Então, nunca tive oportunidade. E agora consegui esse terreno para ver se começo a contribuir para o desenvolvimento do meu país. Justino Randanga leva tão a sério a produção nacional a ponto de ter abraçado o Prodese enquanto embaixador. O artista compôs uma música porque considera a produção nacional uma necessidade de soberania. Se nós unirmos as vontades, nós vamos longe. Vamos longe. Conforme estamos a ver o saco de arroz, o preço é assim tão elevado, uma caixa doze, o preço é tão elevado. Se apostarmos no que é nosso, acho que essas coisas vão ser ultrapassadas. Então, por isso, nós fizemos uma música que fala mesmo da produção nacional. E está aí a música. Boa música para ouvir. E agora vamos na prática. Boa música para ouvir. 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 E pronto, chegamos ao final da primeira edição do ano 2021 do Magazine Semelhar, este conteúdo feito com apoio à produção do Prodese. E se você for empresário e quiser adquirir valências, vamos convidá-lo a navegar em www.inapm.gov.au. Aí vai conhecer as ferramentas disponíveis para o auxiliar, como é o caso, por exemplo, da plataforma Nosso Saber. Nós voltamos a estar consigo na próxima semana, sempre com novas dicas e novas propostas. Passe bem, um bom ano para sempre.